Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, parece que a novela Anthem não vai terminar tão cedo. Desde o começo do ano, quando a gente teve o lançamento de Anthem em fevereiro, a gente vem trazendo para vocês diversos vídeos que eu já perdi até a conta de quantos foram, falando sobre o jogo, falando sobre os problemas dele, porque não foram poucos. Anthem, eu posso dizer para vocês que é um dos piores jogos de 2019, não pela proposta, mas sim pela forma que a BioWare e a E-Games conduziram o lançamento e as atualizações do jogo. Eles tinham na mão um potencial gigantesco de uma nova IP que estava todo mundo hypado para saber como que ia funcionar. Por ser da BioWare, a BioWare já fez grandes franquias e os caras conseguiram ferrar tudo. A cada atualização o jogo ficava pior. Um looter shooter que o loot estava extremamente quebrado. O gráfico do jogo, apesar de ser bonito ainda, eles prometeram gráficos muito melhores que isso e teve um downgrade gigantesco. E isso sem contar a questão de microtransação e etc. E cara, hoje em dia, é muito difícil você chegar e ver uma pessoa que considera a Anthem ainda um game promissor. É muito difícil alguém confiar que a BioWare e a E-Games vão consertar o Anthem a ponto de ser um jogo de sucesso. Eu, por exemplo, não confio. O Lion acredito também que não confia. Vocês sabem que a gente praticamente considera a Anthem um jogo morto e abandonado. E galera, a gente já está em novembro e a gente continua tendo novas informações e notícias do jogo. E geralmente elas são negativas. É muito difícil você ter uma luz ali no fim do túnel. E hoje pode ser uma dessas notícias. Porque galera, eu estou aqui no site da Eurogamer e a notícia diz o seguinte. Anthem será remodelado, será refeito e relançado, diz Rumor. Então galera, quem fala com vocês é o White. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre um novo Anthem. Eles querem fazer um novo jogo. Querem refazer do zero o Anthem e relançar ele de novo. Cara, que loucura isso aqui. Mas antes, eu já te convido a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo gamer. E sobre as nossas opiniões aqui. Beleza? Então galera, esse rumor aqui do Anthem ser remodelado e relançado. Ele vem do site da Kotaku e foi feito pelo jornalista Jason Schreier. Pra quem acompanha a Central e os vídeos de Anthem principalmente. Ou sobre a Bioware em si. Esse cara, esse jornalista, ele sempre fala com pessoas lá de dentro. Ele tem boas fontes. E ele acabou vazando todo o desenvolvimento. Ele fez um texto gigantesco falando sobre os problemas de desenvolvimento de Anthem. De Mass Effect, de Dragon Age. Ele já fez um Exposed também, além do Anthem, do Dragon Age 4. Que a gente já trouxe aqui. E já que veio dele essa informação. Que a Bioware vai fazer uma revisão completa do jogo. Que vai refazer o game. Eu tô confiando que esse rumor vai se concretizar. Porque ele já acertou muitas vezes. E ele tem muitas fontes lá dentro. Inclusive nos Exposits, ele conseguiu informações e entrevistas de pessoas anônimas lá de dentro. Então esse cara tem muitos contatos. E a matéria começa dizendo o seguinte, galera. De acordo com as informações não oficiais obtidas por fontes da Kotaku. No caso do Jason. A ausência de comunicação não significa que Anthem está sendo abandonado. Cara, a gente já fez diversos vídeos aqui falando sobre isso, né. Porque recentemente a gente teve não só postagens e publicações da Bioware. Dizendo que eles iam cancelar todas as atualizações do jogo. Eles cancelaram o roadmap, né. Eles tinham uma linha do tempo ali que eles iam lançar uns atos. E eles lançaram só o cataclisma. E depois eles abandonaram tudo. Eles falaram que não vão mais lançar o ato 2, o ato 3. E que eles vão lançar atualizações quando eles quiserem. E aí basicamente a gente tá falando que o jogo foi abandonado, né. Porque os caras abandonaram tudo que prometeram. Falaram que ia ter 10 anos de conteúdo. E não estavam fazendo nada. E também a gente teve a questão dos desenvolvedores, né. Dois desenvolvedores líderes. O Ben Arvin. Que é aquele cara que virou o rosto o meme da E3. Lembram? Que a gente zoou pra caramba aqui na E3. Ele saiu da Bioware. Ele saiu da produção de Anthem. E depois passou pro Shad. E o Shad recentemente também pediu demissão da Bioware, cara. Então a maioria dos desenvolvedores pulando fora, velho. Tipo, bizarro, né. Então, como a gente confia num jogo? Como que a gente não vai falar que um jogo tá abandonado e tá morrendo? Se até os líderes que produzem o jogo estão saindo fora, né. E a matéria continua dizendo o seguinte. Que pelo contrário, eles não estão abandonando o jogo. Segundo as informações da Kotaku. A equipe está trabalhando e preparando uma grande remodelação de Anthem. Que poderá ser apresentada como um novo nome. Anthem 2.0 ou Anthem Next. A Bioware ainda não decidiu se as importantes novidades serão apresentadas de uma só vez. Ou se vai apresentar diversas atualizações. Então, se eles estão na dúvida de como vão lançar isso. É porque provavelmente eles estão ainda no começo ali de desenvolvimento, né. Porque se eles já tivessem uma boa parte de conteúdo pronto. Eu duvido que eles iam tá cogitando apresentar tudo de uma vez. Eles iam pegar e lançar de uma vez a atualização porque, cara, o jogo tá precisando disso. O jogo, a galera tá simplesmente dizendo, ó, o jogo tá abandonado. Ninguém tá jogando. Então, provavelmente eles liberariam rápido. De momento, ainda eles não decidiram se seguirá o caminho de Destiny. Com expansões ao estilo de The Taken King. Ou através de atualizações similares ao que foi feito no No Man's Sky. E agora, galera, tem um parágrafo aqui na matéria. Que pra mim é a mais importante e a mais preocupante também. Que é o seguinte, outras fontes indicam que Anthem Next poderá ser lançado como um jogo totalmente novo. Olha isso. Uma cara fresca e lavada para o controverso jogo da Bioware. Mas apresentado por um preço reduzido aos donos do original. Cara, isso aqui é extremamente preocupante. Porque a gente tá falando dos caras refazerem o jogo praticamente do zero. Porque tem muita coisa pra arrumar no jogo. E relançar como um jogo totalmente novo. Tipo, Anthem 2.0 ou Anthem Next com esse nome. E cobrar de novo pelo jogo. Tá falando aqui, óbvio, né? Preço reduzido pros donos do original. Mas nem por preço reduzido. O cara que pagou pelo Anthem. Ele não tem que pagar nenhum real a mais. O cara já pagou 250 conto nesse jogo, velho. O cara tem que ter no mínimo um jogo decente, aceitável. Olha o tanto de perrengue aí que os caras tão passando. Quem comprou esse jogo tomou na jabiraca, velho. A galera tá totalmente ferrada. Eu vejo muita gente na central vindo aqui falar, pô, comprei o jogo e me arrependi. Ou, muito obrigado galera por ter falado que o jogo tava quebrado. Me mostrar os problemas de Anthem que eu acabei economizando dinheiro. A EA e a Bioware, eles não podem de jeito nenhum fazer isso, cara. Lançar um jogo totalmente novo e cobrar de novo por ele. Porque senão a galera que comprar agora vai jogar um jogo perfeitinho. Jogar um jogo consertado. E quem jogou antes? E quem comprou antes vai ter que comprar de novo? Vai ter que pagar um pouco mais? Vai ter um descontinho ali? Não faz sentido isso aqui, velho. Se for atualização, tem que ser totalmente grátis. Vocês prometeram que as atualizações de Anthem seriam grátis. Agora, só porque vocês vão consertar, vocês vão ter trabalho de consertar o jogo cagado que vocês fizeram. Vocês tão pensando em cobrar de novo do público? Pelo amor de Deus, né? Vindo da EA Games, eu não duvido que isso possa acontecer. Mas eu acho totalmente inaceitável, velho. Isso aqui não pode acontecer. Tem que ser de graça. Ele continua falando que O formato pra apresentar Anthem Next é incerto. Mas a Kotaku diz que a intenção para o gameplay é bem definida. Eles querem mudar bastante coisa. Aqui na Eurogamer eles não botaram tudo. Eu fui na fonte original. Olha o tanto de coisas que eles querem mudar no Anthem e que eles sabem que tem problema nessas áreas. Eles querem mudar os itens. Porque quem lembra, o Anthem teve problema na questão de armas. A arma inicial do jogo dava o mesmo dano que uma arma nível máximo. Então, tipo, tava totalmente quebrado os itens. Eles querem mudar as missões. Eles querem mudar aspectos sociais do jogo. Querem mudar a dificuldade. O sistema de progressão. E o mapa do mundo. Então você pega isso aqui. É praticamente o jogo todo. Eles querem refazer o jogo do zero. Eu até brincava aqui. Fazia piada nos vídeos passados de Anthem. Falando que pra Anthem ficar bom. Só se nascer de novo. Só se eles refazeram o jogo. E eles tão fazendo isso agora. Parece até que me ouviram, tá ligado? Sinceramente, depois de pegar todas essas informações. Ver tudo que eles querem fazer. Relançar o jogo. Apesar de eu não confiar nem um pouco. Porque eles já prometeram muitas coisas e não cumpriram. E também tão falando aí a questão de relançar o jogo. Eu não duvido que os caras vão lançar esse jogo do zero e cobrar de novo, velho. Nossa, isso aqui ia ser um tiro no pé gigantesco. A galera ia criticar o triplo. Eu acho que o jogo, mesmo se tivesse bom, a galera não ia comprar de novo. Porque o cara já pagou. Aí o cara vem e me fala que eu tenho que pagar mais 30 dólares. Sei lá, metade do jogo. Porque vocês fizeram uma atualização consertando as cagadas que vocês colocaram no jogo. Eu acho que vai ser um tiro no pé da EA se eles fizerem isso. Eu, cara, nesse exato momento, galera. Eu tô pagando pra ver. Eu só acredito vendo. Quando eles falarem assim, ó. Tá aqui o novo jogo. Tá aqui a atualização que eu vou consertar tudo. Aí, se eu for lá testar e ver que tá bom, beleza. Mas eu não confio enquanto esse jogo não tiver na minha mão, velho. Mas eu quero saber, galera, agora a opinião de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? Vocês confiam ainda na EA Games? Vocês confiam que a BioWare vai consertar o jogo como eles querem fazer? Vocês concordam com eles lançarem o game do zero e cobrarem de novo por isso? Ou vocês acham que tem que ser grátis? Eu acho que tá meio fácil essa, né? Mas comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então eu convido todos vocês a se inscreverem aqui na Central pra não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Ative o sininho também pra chegar a notificação pra vocês. Galera, eu tô indo nessa então. Aqui quem falou com vocês foi o White. E a gente se vê em breve de novo. Beleza? Tô indo nessa então. Fui.